No exercício 34 temos integral de nx mais n-x sobre nx menos n-x dx Então a mudança de variável que eu vou sugerir é fazer u igual a nx menos nx Isso porque a derivada de u é exatamente o termo que está lá em cima nx menos n-x vezes menos 1 Então du dx nx mais n-x e assim du é igual a nx mais n-x dx que é todo o termo do numerador Então a integral na variável u fica esse termo nx menos n-x a é o que eu chamei de u e o termo que está lá em cima é simplesmente du e essa integral no logaritmo do módulo de u mais a constante de integração e voltando para a variável original do problema que é x então o logaritmo de u do módulo de u fica simplesmente o logaritmo de módulo de nx menos n-x A método nx mais n-x mais nx mais n constante de integração No exercício 36 temos a internal t sobre t� typically mais t송 de t mudança de variável que vamos fazer é sugerir u igual a t² Porque esse termo, t na quarta, fica u ao quadrado. Então, a integral da nova variável fica o denominador n quadrado mais 1, t na quarta é um quadrado. Mas a derivada de u, em relação a t, é 2t. Portanto, o termo que está faltando aqui, que é t dt, t dt é 1,5 vezes de u, e esse é o termo que entra aqui. Então, na nova variável, eu tenho 1,5 de u, então isso aqui é, escrevendo melhor, colocar 1,5, vou colocar para fora, constante já. 1,5 vezes a integral de 1 sobre 1 mais 1 quadrado de u, e essa é conhecida, essa é o arco tangente. O arco tangente de u, mais a constante de integração, mais u é t quadrado, então fica 1,5, arco tangente de t quadrado, mais c. Em um exercício 38, temos a integral da secante ao quadrado da raiz de x, sobre a raiz de x, dx. Então, vamos fazer a substituição u igual a raiz de x, nesse caso. Então, a nossa integral na variável x é transformada na integral da variável u, e secante ao quadrado da raiz de x, fica simplesmente a secante de u, ficando ainda. Ainda temos que transformar em, passar para o outro lado, em termos de u, o termo dx sobre a raiz de x. Então, vamos derivar aqui, du, dx, derivada da raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x, logo, 2du é igual a dx sobre a raiz de x, que é o termo que está faltando aqui, para passar para o outro lado. Então, 2du é o termo, em termos de u, dx sobre a raiz de x, é escrito como 2 vezes b, então essa é a integral. É 2 vezes a integral da secante ao quadrado de u, du, e essa é simples, né, essa é a tangente. A integral da secante ao quadrado é a tangente, no caso, a tangente de u mais a constante de integração. E na variável original do problema, que é x, lembrando que u é raiz de x, então, tangente, 2 tangente de raiz de x mais a constante de integração, é a resposta. No exercício 40, temos a integral do cosseno de 2t vezes o seno na quinta de 2t dt. Então, veja, se fazemos a mudança de variável u, igual ao seno de 2t, essa integral, na variável u, esse termo aqui, ele fica como u na quinta. faltando ir para o outro lado, em termos de u, cosseno de 2t vezes dt, então, du dt, que é a derivada do seno, que é o cosseno, no caso, de 2t vezes a derivada de 2t, que é 2. Então, du vezes 1 meio é o cosseno de 2t, dt, que é o termo que deve ir para lá. Então, em termos de u, em termos da variável u, isso é 1 meio vezes du. Então, essa é a integral. Agora, na variável, é muito simples. 1 meio é a constante, vem para fora, fica simplesmente a integral de 1 na quinta du. Então, 1 meio, 1 na sexta sobre 6, mais a constante de integração. Então, fica 1 na sexta sobre 2, mais a constante de integração, mais u, é o seno de 2t. Então, temos seno na sexta de 2t, sobre 12, mais a constante de integração. Em exercício 42, temos a integral do cosseno de 4t, sobre 1 mais 2, seno de 4t, na quarta de teta. Então, essa integral nós vamos fazer a seguinte, substituição. Então, vamos substituir u igual a 1 mais 2, seno de 4t, dessa forma, o denominador que aparece aqui, ele, ele será apenas u elevado a 4, potenciando aqui, esse termo aqui todo, eu chamei de u. Bem, du d teta, derivada de u, é 2 vezes a derivada do seno, é o cosseno de 4t, no caso, vezes a derivada do seno, que é 4t, que é 4, então, du d teta é 8, cosseno de 4t, portanto, o termo que falta passar para o outro lado em termos de u, é 1 oitavo de u, é 1 oitavo de u, isso é o cosseno de 4t, d teta, então, o que vai lá, é 1 oitavo vezes du. E essa integral, então, agora, é bem mais simples, né, esse é 1 oitavo constante, vem pra fora, fica 1 sobre u na quarta, que é 1 na menos 4, deu u, então, isso aqui é menos 1 oitavo, 1 na menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1, mais a constante c, então, esse é 1 oitavo, 1 na menos 3, sobre menos 3, então, eu posso escrever isso como menos 1 sobre 24, vezes 1 na terceira, mais a constante c, então, agora, vamos fazer com a variável u, o problema está resolvido, então, passamos de volta para a variável teta, lembrando que u é 1 mais 2 seno de 4t, então, menos 1 sobre 24, 1 mais 2 seno de 4t na terceira, mais a constante de integração. No exercício 44, temos a integral da tangente ao cubo de 5x, vezes a secante ao quadrado de 5x dx, eu vou fazer a mudança de variável u igual a tangente de 5x, porque no termo tangente ao cubo fica simplesmente u ao cubo, e a derivada da tangente é a secante ao quadrado, que é o termo que ainda resta aqui, assim, então, essa integral vai ficar bem mais simples na variável u, tangente ao cubo de 5x é o u ao cubo. Agora, a derivada de u, a derivada da tangente, é a secante ao quadrado, no caso, é de 5x vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, 1 quinto vezes du é secante ao quadrado de 5x dx, que é justamente o termo aqui, que precisa ir para o outro lado em termos de u. Então, em termos de u, eu tenho uma integral muito mais simples, né, essa constante ao meio que vem para fora. isso aqui fica, então, vou lá, o meio, constante, que vem para fora, fica a integral de u ao cubo, du, então, isso é um meio, 1 quarta sobre 4, mais a constante de integração, então, isso é 1 quarta sobre o 8, mais c, na variável original do programa, que é x, 1 é tangente de 5x, então, fica a tangente na quarta de 5x, sobre o 8, mais a constante de integração, c. Exercício 46, integral seno de teta sobre o corseno ao quadrado seno de teta mais 1 d teta. Então, note que, se eu fizer u igual ao cosseno de teta, esse termo aqui fica u ao quadrado, então, o denominador fica u ao quadrado mais 1, e note que a derivada do cosseno é menos do seno de teta. Então, esse termo seno de teta e d teta vai ficar facilmente expresso em termos de u. Então, vamos fazer a conversão de teta para o integral, o denominador fica 1 mais u ao quadrado, não é, u ao quadrado mais 1. Agora, a derivada de u como função de teta, a derivada do cosseno é menos do seno de teta. Portanto, o termo que está faltando ir para o outro lado em termos de u, que é seno de teta e d teta, é simplesmente menos do u. E isso aqui, entra aqui. Então, aqui eu tenho menos do u, e essa integral aqui, essa é facílima. Essa aqui é menos, o seno de menos ali vai para fora, e o que sobra dentro do integral é 1 mais, 1 sobre 1 mais 1 quadrado, que é u, não é, assim, u até gente, de u, mais a constante de integração. Então, em u, na variável, o problema está resolvido. Então, é só voltar para a variável original, o problema que é teta. A mudança de variável foi u igual a cosseno de teta. Então, tenho menos o arco tangente do cosseno de teta. Mais c. No exercício 48, integral do seno do seno de teta vezes o cosseno de teta, de teta. Então, vamos escrever um pouco melhor aqui, mas sem integral, nós vamos fazer a seguinte mudança de variável. Nós vamos fazer u igual a seno de teta. Então, vamos fazer u igual a seno de teta. Então, o termo que está dentro do colchete é simplesmente o seno de u. Então, na variável u, eu tenho a integral aqui do seno de u. Ainda tenho que passar para o outro lado, cosseno de teta vezes d teta. Mas, eu noto que isso vai sair direto daqui, porque u é seno de teta, a nova derivada é cosseno de teta. E assim, du é o cosseno de teta d teta. Então, du é o termo que entra aqui, porque o que está faltando é simplesmente o cosseno de teta, d teta. Então, aqui, isso é a integral do seno de u, du, e isso é menos o cosseno de u, mais a constante de integração. portanto, na variável original do problema, que é teta, a resposta é menos o cosseno do seno de teta, mais c. No exercício 50, temos a integral da raiz quadrada de nx, dx, para a pessoa integral de nx, elevado ao meio. Então, isso eu posso escrever como nx sobre 2 dx, e agora sim eu faço uma mudança de variável. u igual a x sobre 2. Assim, du é igual du dx é igual ao meio, e portanto, dx é igual a 2 du. Então, na variável u, esse problema aqui fica, o nx2 é simplesmente n u, e o dx é 2 du. Então, o 2 vem para fora e fica a integral de n u du, que é simplesmente n u, mais a constante c, então eu tenho 2 n u, mais a constante de integração c. Mas, o x sobre 2, então eu tenho 2 n x sobre 2, mais c. Se quiserem, se preferirem, posso escrever isso como 2 n x no meio, mais c, e aí fica 2 raiz de n x mais c. Qualquer uma das respostas é bom. Exercício 52, temos então a integral de e na raiz de 2y mais 1 sobre a raiz de 2y mais 1 dy. Então, aqui, a mudança de variável recomendada deve ser u igual a raiz de 2y mais 1. Dessa forma, a integral na variável u, o numerador fica apenas e elevado a u. Não é fato passar para o outro lado, o termo dy sobre a raiz de y 2y mais 1. Mas eu noto aqui que se eu derivar u em relação a y, a derivada de u é 1 sobre 2 raiz quadrada de 2y mais 1 ainda vezes a derivada de 2y que é 2. Então, eu posso cancelar aqui e escrever que dy du é igual a dy sobre a raiz de 2y mais 1 que é justamente o termo que está faltando para o outro lado. Então, para o outro lado lá vai du. Então, o termo que está faltando é para aqui. E essa integral aqui é realmente simples, não é trivial. Isso é e na u mais c. Então, na variável do problema que é y, o u é raiz de 2y mais 1. Isso aqui é simplesmente e elevado a raiz de 2y mais 1 mais a constante de integração c. No exercício 54 temos a integral de x raiz de 4 menos x dx. Vou fazer essa mudança de variável aqui. u igual a 4 menos x dessa forma. Temos que du dx é igual a menos 1 e portanto dx du igual a menos dx dx o dx é menos du. Então, na variável u que é o termo raiz de 4 menos x é simplesmente a raiz de u. O termo dx é menos du. Então, menos 1 du. u ainda falta passar para o outro lado o termo de u essa esse termo aqui que é x mas esse vem daqui ó daqui eu tiro que x é igual a 4 menos 1 e o 4 menos 1 aqui entra aqui. Esse é o x então na variável u eu tenho aqui raiz de u 4 menos 1 vezes menos 1 deixa eu escrever aqui raiz de u aquele menos 1 vezes 4 menos 1 fica u vou escrever assim dessa maneira mais usual aquele menos 1 multiplicando o 4 menos 1 fica u menos 4 vezes a raiz de u de u aparentemente não lucramos muito na mudança de variável mas sim essa integral aqui não tem como resolver diretamente agora foi transformada na variável u nessa aqui que parece ser aparentemente muito semelhante mas na variável u eu tenho aqui 1 menos 4 essa raiz de u eu posso escrever como 1 ao meio e agora multiplicar ali por 1 ao meio então fica 1 3 menos 4 vezes 1 ao meio agora tem uma integral bem simples que é uma soma de diferença de potências de u então todas essas integrações são bem simples a primeira então é 1 a 3 meios 1 a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1 menos 4 vezes 1 a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1 mais a constante de integração C 3 meios mais 1 é 3 meios mais 2 meios que é 5 meios então fica 1 a 5 meios dividido por 5 meios que é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos menos 4 vezes 1 a 3 meios sobre 3 meios que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços então eu tenho 2 terços vezes 4 que fica 8 terços mais a constante de integração C então agora é só voltar para a variável do problema que é x u é igual a 4 menos x então sobre 2 vezes 4 menos x 5 meios sobre 5 menos 8 vezes 4 menos x 3 meios sobre 3 mais a constante de integração C exercício 56 temos a integral da secante quarta de 3 teta d teta então essa secante na quarta nós vamos escrever como secante ao quadrado de 3 teta vezes secante ao quadrado de 3 teta agora uma dessas secantes ao quadrado nós vamos usar a seguinte identidade trigonométrica que é secante de ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x de 3 teta portanto se x a 3 teta então temos que a secante ao quadrado de a secante ao quadrado de 3 teta que eu vou escrever como 1 mais a tangente ao quadrado de 3 teta então esse termo aqui é substituído por este então temos aí uma integral da variável de teta é 1 mais tangente ao quadrado de 3 teta vezes secante ao quadrado de 3 teta de 3 teta então só escrevemos a secante na quarta como esse produto aqui que aparentemente é mais complicado mas na verdade ele é mais simples porque ele permite nos permite fazer a seguinte mudança de variável agora sim vem a mudança de variável 1 igual a tangente de 3 teta se eu faço 1 igual a tangente de 3 teta então aqui eu tenho 1 mais 1 quadrado esse termo aqui então a integral na variável teta é 1 mais u ao quadrado aí ele tem que passar para o outro lado é secante ao quadrado de 3 teta d teta menos a derivada dm d teta derivada da tangente é secante ao quadrado no caso de 3 teta vezes a derivada de 3 teta que é 3 então aqui posso tirar aqui o termo que está faltando aqui que é secante ao quadrado de 3 teta d teta isso é 1 terço vezes d u então 1 terço vezes d u é que entra aqui esse é o equivalente a secante ao quadrado de 3 teta d teta então a variável desse termo fica 1 terço vezes d u então isso aqui fica 1 terço vezes a integral de 1 mais o quadrado d u e essa bem fácil essa é um polinômio então tem 1 terço constante lá fora integral de 1 é u a integral de 1 quadrado u na terceira sobre 3 mais a constante de integração então na variável do problema que é teta u tangente de 3 teta então fica 1 terço tangente de 3 teta mais tangente de 3 teta e não é a terceira potência sobre 3 mais a constante de integração exercício 58 integral de e na 2 logaritmo de x de x 2 o integral pode ser modificado e escrito da forma e na logaritmo de x quadrado usando a propriedade do logaritmo onde o expoente aqui 2 ele vem pra cá então agora usando o fato que a exponencial e o logaritmo são funções inversas uma da outra e no logaritmo de x quadrado é apenas x quadrado então a integral fica apenas a integral de x quadrado que é essa bem simples essa x³ sobre 3 mais a constante de integração exercício 60 agora temos a integral cotangente de x do x cotangente por definição é o cosseno de x sobre o seno de x então agora escrito dessa forma fica mais fácil de enxergar a mudança de variável substituição que devemos fazer se eu fizer u igual ao seno de x a integral aqui fica no denominador fica u é aqui u é precisamente esse seno de x agora faltando ir pro outro lado em termos de u o cosseno de x dx mas isso sai direto daqui du dx é a derivada do seno que é o cosseno x e aqui então eu tenho aqui du é cosseno de x dx que é precisamente então o termo deve vir para cá ou então aqui eu tenho du e essa integral essa é a direta logaritmo do módulo de u mais uma constante de integração então na variável x o u é igual a seno de x então tem um logaritmo do módulo do seno de x mais a constante c um exercício sessenta e dois tra temos a integral e na x sobre quatro mais e na dois x dx então essa integral vai chegar da seguinte maneira como antes de fazer qualquer substituição e na x dois quadrado mais e na dois x perdão e na x ao quadrado então eu faço a substituição integral u igual a nx assim du dx é igual a nx e aí eu tenho que du é igual a nx dx dx isso é precisamente o termo aqui enquanto que esse aqui é u então no denominador eu terei dois ao quadrado mais quatro ao quadrado integral na variável u então fica du sobre quatro mais u ao quadrado e isso eu posso agora escrever e isso eu posso agora escrever como colocando quatro e vd que se abre no denominador quatro vezes um mais u sobre dois ao quadrado deu então isso será um quarto e aqui eu vou fazer mudança de variável u vou pegar y y é igual a u sobre dois assim dy é igual a du sobre dois e du é igual a 2 dy então na variável y isso aqui vai ficar um quarto um sobre um mais y ao quadrado vezes d u que é dois dy então quatro cancelando aqui com dois vai ficar dois vezes tendo então um meio integral de um um sobre um mais y ao quadrado dy que é o arco tangente de y mais constante de integração mas y é igual a u ao quadrado é u sobre dois então fica um meio arco tangente de u sobre dois mais c mas u é igual a nx portanto nossa integral na variável x que é a variável original do problema fica um meio arco tangente nx sobre dois mais a constante de integração c no item b temos a integral de um sobre a raiz de nove menos quatro x ao quadrado dx então vou colocar nove em evidência no denominador então tem um sobre a raiz de nove vezes um menos quatro menos x ao quadrado a raiz de nove é três então já extrai a raiz de nove fica três vezes a raiz de um menos daquele termo quatro x ao quadrado sobre nove eu vou escrever aqui como dois x sobre três ao quadrado então já estou pronto para fazer a mudança de variável u igual a dois x y sobre três então esse termo aqui será u a nossa integral na variável x vai ter aqui um terço vai ter um vai ter um sobre a raiz de um menos u quadrado faltando ainda passar por variável u o termo dx mas isso sai diretamente daqui da derivada aqui de u em relação a x que é dois terços assim du é igual a dois terços dx o ponto dx é três meios du então três meios du é o termo que entra aqui três meios du então vou ver que eu posso cancelar três com três aqui ficando somente ficando somente a integral de um meio então constante lá pra fora um meio vezes a integral de um sobre a raiz de um menos u ao quadrado du e essa integral é o arco sen de u então eu tenho um meio vezes o arco sen de u mais a constante de integração c voltando para a variável x o u é igual a 2x sobre 3 então eu tenho aqui um meio do arco sen de 2x sobre 3 mais a constante c em item c temos a integral integral 1 sobre y raiz quadrada de 5y quadrado menos 3 dy então essa integral vou preparar para a mudança de variável antes de fazer a mudança de variável eu vou colocar 3 em evidência no denominador então fica 3 vezes 5y quadrado sobre 3 menos 1 dentro da raiz quadrada então eu vou usar que a raiz quadrada do produto é o produto das raiz quadradas então vai ficar 1 sobre a raiz de 3 vezes y 1 sobre a raiz quadrada de 5y quadrado sobre 3 menos 1 dy então eu vou colocar a constante lá para fora raiz de 3 1 sobre y e aquele termo 5y quadrado sobre 3 eu vou escrever como raiz de 5y sobre raiz de 3 vezes y ao quadrado menos 1 vezes dy numerador então agora sim estamos próximo a mudança de variável u igual a raiz de 5 sobre raiz de 3 ds vezes y vezes y dessa forma dessa forma esse termo todo será u então termos u ao quadrado menos 1 do radical além disso du dy dy é igual a raiz de 5 sobre raiz de 3 assim eu posso escrever que dy é igual a raiz de 3 sobre raiz de 5 du du então aqui está dy que é esse termo aqui esse termo aqui todo radical é raiz de u quadrado menos 1 ainda falta ainda falta o termo y que está aqui em termos de u e isso eu posso tirar daqui que y é raiz de 3 vezes raiz sobre raiz de 5 vezes u então agora sim eu posso escrever toda a integral na variável u então constante 1 sobre raiz de 3 aqui temos u número do denominador y é raiz de 3 sobre raiz de 5 vezes u temos a raiz quadrada de u quadrado menos 1 e lá no numerador temos dy que é raiz de 3 sobre raiz de 5 vezes du então simplificando aqui raiz de 3 sobre raiz de 5 só corta com raiz de 3 sobre raiz de 5 e eu fico com apenas a constante 1 sobre raiz de 3 vezes a integral integral de 1 sobre u vezes a raiz quadrada de u quadrado menos 1 de u essa integral na variável u é o arco secante de módulo de u assim temos 1 sobre raiz de 3 vezes o arco secante módulo de u então temos 1 sobre raiz de 3 vezes o arco secante então voltando para a variável x para a variável y que é a variável do programa aqui está a mudança de variável u é igual a raiz de 5 sobre raiz de 3 então tem um módulo raiz de 5 sobre raiz de 3 vezes y mais a quadrada de u de 3 no exercício 64 o n é um número inteiro positivo então o número da fórmula 1, 2, 3, etc o b é um número diferente de 0 e a qualquer número real vamos calcular a integral da raiz anésima de a mais bx dx então isso eu vou escrever como a mais bx elevado a potência 1 sobre m então aí eu vou fazer a mudança de variável u igual a a mais bx dessa forma du dx é igual a derivada de a que é 0 mais a derivada de bx que é b assim dx é igual a 1 sobre b vezes du então vamos trocar então para a variável u então para a variável u na variável u a integral fica a mais bx dx é simplesmente u isso aqui é u então fica u elevado a 1 sobre n e o dx é 1 sobre b vezes d então colocando a constante 1 sobre b já que b é diferente de 0 posso dividir por b não é problema nenhum então 1 sobre b vezes a integral de 1 sobre n 1 sobre n du vezes u essa integral eu resolvo usando a regra da potência então fica u expoente 1 sobre n mais 1 sobre 1 sobre n mais 1 mais a constante c então eu tenho 1 sobre b vezes esse numerador 1 1 sobre n mais 1 eu escrevo u eu escrevo u na 1 sobre n vezes u na primeira potência que é simplesmente u então o lado denominador eu vou somar as frações 1 sobre n mais 1 é n mais 1 sobre n eu tenho aqui eu tenho aqui a constante c então posso escrever então a solução na variável u é n sobre b vezes n mais 1 são constantes né vezes u e u na 1 sobre n eu escrevo como a raiz anese de u eu tenho a constante c então então agora na variável x temos que u é a mais bx então fica n sobre b vezes n mais 1 vezes a mais bx vezes a raiz anese de a mais bx mais constante c exercício 68 item a vamos calcular então integral 5x menos 1 ao quadrado dx por 2 métodos primeiro elevando ao quadrado e integrando depois e depois fazendo a mudança de variável então item a vamos para o primeiro método vamos calcular o quadrado primeiro vamos expandir essa potência fica 25x2 menos 2 vezes 5x que é 10x mais 1 dx e agora a integral então 25 é a constante a integral fica x³ sobre 3 menos 10 é a constante a integral de x é x² sobre 2 mais a integral de 1 que é x mais a constante de integração c vamos ao segundo método usando a mudança de variável então eu tenho a integral de 5x menos 1 ao quadrado dx vamos usar a mudança de variável u igual a 5x menos 1 assim du é 5 vezes dx logo dx é 1 quinto vezes du então agora a integral é na variável u fica u ao quadrado vezes dx mais dx é 1 quinto vezes du então expandindo a constante para fora 1 quinto fica a integral de u ao quadrado du e isso é então 1 quinto vezes 1 à terceira sobre 3 mais c então isso é 1 à terceira sobre 15 mais a constante c então voltando para a variável original do problema que é x então eu posso escrever a solução final aqui do problema da variável 5x menos 1 isso é 1 ao cubo sobre 15 mais c então se nós compararmos agora as duas soluções pelos dois métodos diferentes aqui está o primeiro método e aqui a solução do segundo aparentemente diferentes soluções mas eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira vamos expandir essa potência 3 então eu tenho 5x ao cubo menos menos 3 vezes 5x ao quadrado vezes 1 mais 3 vezes 5x vezes 1 ao quadrado menos 1 ao cubo que é 1 tudo isso tudo isso sobre 15 mais c então agora eu tenho 125x ao cubo menos 75 x2 mais 15x menos 1 tudo sobre 15 mais c então então 125x ao cubo menos 125x ao cubo 75x2 vou dividir tudo por 15 75 sobre 15x ao quadrado mais 15x sobre 15 menos 1 15 ao mais c então agora cancelando ali simplificando 125 por 15 dividido por 3 fica 25 por 5 fica 25 terços x ao cubo 75 dividido por 15 é 5 x ao cubo x quadrado 15 dividido por 15 dá 1 x e agora eu tenho aqui as constantes agora eu note o seguinte que aqui esse termo aqui é exatamente igual ao primeiro termo aqui então eu tenho uma constante arbitrária c aqui e aqui eu tenho uma outra constante e essa constante eu posso chamar de k essa aqui eu posso chamar de k e escrever então a solução 25x ao cubo sobre 3 menos 5x quadrado mais x mais k onde k é uma constante arbitrária assim como c então as duas soluções realmente são idênticas no exercício no exercício 70 temos que resolver o problema de valor inicial dy dx igual 2 mais seno de 3x e a condição sobre a função incógnita no ponto ip sobre 3 o valor dessa função deve ser zero então se dy dx é igual a 2 mais seno de x então y é uma das antiderivadas dessa função 2 mais seno de 3x então colocamos então colocamos y de x igual a integral de 2 mais seno de 3x isso é 2x mais então a integral do seno de 3x isso é menos o cosseno de 3x sobre 3 mais a constante de integração então y de x igual a 2x menos o cosseno de 3x sobre 3 mais a constante de integração c então usando agora no ponto pi sobre 3 esse valor é conhecido vamos fazer x igual a pi sobre 3 eu fico com 2pi sobre 3 menos o cosseno de 3 vezes pi sobre 3 sobre 3 mais a constante c então y de pi sobre 3 é 2pi sobre 3 aqui vou ficar com o cosseno de pi que é menos 1 então menos menos 1 dá mais 1 terço mais c por outro lado por outro lado y de pi sobre 3 é igual a zero então daqui sai que c é igual a menos 2pi menos 1 sobre 3 e esse é o valor da constante que eu coloco aqui e para chegar a solução do meu problema de valor inicial y de x então y de x é 2x menos o cosseno de 3x sobre 3 menos 2pi sobre 3 menos 1 terço essa é a solução essa é a solução do problema no exercício 72 temos o problema de valor inicial dy dt igual a 1 sobre 25 mais 9t quadrado com a condição sobre a função incógnita no ponto menos 5 terços esse valor deve ser π sobre 30 então se a derivada é conhecida a função deve ser dada por uma é uma de suas é uma antiderivada da derivada ou seja, é a integral de 1 sobre 25 mais 9t quadrado dt essa integral aqui eu vou colocar em evidência o 25 no denominador para forçar o aparecimento aqui de 1 dentro do parênteses eu tenho 1 mais 9t quadrado sobre 25 então colocando a constante 1 25 avos já para fora da integral integral eu tenho integral de 1 mais aquele 9t quadrado sobre 25 eu vou escrever como 3t sobre 5 ao quadrado então agora eu estou pronto para fazer a mudança de variável u igual a 3t sobre 5 dessa forma du dt é 3 quintos e assim dt é igual a 5 terços vezes du e a minha integral então fica na variável u fica então a constante lá fora 1 25 avos integral de 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais esse termo todo aqui u ao quadrado vezes dt e dt t é 5 terços é 5 terços vezes du então isso aqui fica aqui 5 terços eu coloco já para fora então fica 5 terços vezes 1 25 avos integral de 1 mais integral de 1 mais 1 sobre essa integral aqui de 1 sobre 1 mais o quadrado de u então eu tenho a constante né que fica então 1 15 avos e a integral de 1 sobre 1 mais o quadrado esse é o arco tangente de u mais a constante de integração mais a constante de integração c ainda não terminou e terminou na variável u mas na variável t ainda não então aqui agora vou usar que u é igual a 3t sobre 5 então para escrever que y de t é igual a 1 15 avos vezes arco tangente de 3t sobre 5 mais uma constante c que deve ser encontrada então vamos usar agora a condição inicial a condição inicial é no ponto menos 5 terços então eu vou substituir o t por menos 5 terços então eu vou ter 1 15 avos vezes o arco tangente de 3 quintos vezes o menos 5 terços mais a constante c mais a constante c ou seja y de menos 5 terços é igual a 1 15 avos vezes o arco tangente de menos 1 qual o ângulo cuja tangente? tangente é menos 1 esse arco deve estar entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2 então só existe uma solução que é menos pi sobre 4 então eu tenho menos eu tenho 1 15 avos vezes menos pi sobre 4 mais c ou seja y de menos 5 terços é menos pi sobre 60 mais c por outro lado este valor deve ser pi sobre 30 então y de menos 5 terços deve ser pi sobre 30 dessa forma então c é igual a pi sobre 30 mais pi sobre 60 isso é somando as frações 2pi mais pi sobre 60 ou seja c é 3pi sobre 60 ou seja c é 3pi é pi sobre 20 esse é o valor da constante então com esse valor então eu substituo aqui e aí eu tenho então o valor eu tenho a função solução do problema de valor inicial então essa solução é y de t igual a 1 15 avos vezes o arco tangente de 3t sobre 5 mais a constante c que é pi sobre 20 no exercício 74 devemos calcular a integral de x sobre no item a né x sobre x2 mais 1 dx então vamos fazer a mudança de variável substituição u igual a x quadrado mais 1 sem du dx é 2x e portanto x dx é 1 meio vezes du x dx é o termo que aparece aqui esse é 1 meio vezes du enquanto que x2 mais 1 isso é u então a integral na variável u é simplesmente 1 sobre u vezes x dx em termos de u é 1 meio vezes du então isso é 1 meio vezes a integral de 1 sobre u que é logaritmo do módulo de u mais uma constante de integração então aqui eu tenho como u é x quadrado mais 1 então eu tenho 1 meio o logaritmo de módulo de x quadrado mais 1 mais c como o módulo x quadrado mais 1 é um quadrado mais 1 esse é sempre positivo eu não preciso das barras do valor absoluto então eu posso concluir que a integral de x sobre x2 mais 1 dx é 1 meio logaritmo de x quadrado mais 1 mais uma constante arbitrária c e para o item b então ele pede para usar o recurso gráfico para gerar algumas curvas integrais típicas da função f de x então curvas integrais de f de x igual a x sobre x2 mais 1 são justamente as integrais de x de x sobre x2 mais 1 que acabamos de calcular no item a são que resulta nessa família de funções então o que ele pede é para fazermos gráficos de algumas funções alguns membros dessa família de funções ou seja, escolhermos alguns valores de c da constante c e fazermos o gráfico dessa função aqui e aí está o gráfico de 3 curvas integrais eu escolhi valores para constante valores c igual a menos 3 o valor c igual a 0 e o valor c igual a 3 e no exercício 76 suponho aqui uma população de perras em um lago está estimado no começo do ano de 2010 em 100 mil indivíduos e que o modelo de crescimento a população p de t um instante t supõe que a taxa de crescimento em milhares após t anos será de p' t então eu tenho p' t igual a 3 mais 0,12 t elevado a 3 meios eu quero saber a população uma estimativa para a população projetada para o começo do ano 2015 eu vou fazer a linha temporal aqui o ano 2010 vai corresponder ao ano t igual a 0 o ano 2011 corresponde ao t igual a 1 e assim por diante logo o ano 2015 corresponde ao ano t igual a 5 então eu vou colocar aqui a condição inicial população no ano 2010 significa p de 0 é 100 mil ou seja como as unidades estão em milhares então p de 0 igual a 5 então eu tenho um problema de valor inicial p' t igual a essa função conhecida então se eu conheço a derivada então p de t deve ser uma das antiderivadas dessa função 3 mais 0,12 t elevado elevado a 3 meios então vamos resolver essa integral fazendo a mudança de variável u igual a 3 mais 0,12 t dessa forma du dt é zero constante 0,12 e assim t é 1 sobre 0,12 du então mudando para variável u essa integral fica a integral de u u na 3 meios vezes dt mais dt é 1 sobre a constante 0,12 du então isso fica 1 sobre a constante vai lá para fora 1 sobre 0,12 vezes a integral de u na 3 meios então que é u na 3 meios mais 1 1 sobre 3 meios mais 1 mais a constante c então fica u na 5 meios sobre 5 meios então isso fica 2 sobre 5 vezes 0,12 u na 5 meios mais c então voltando para a variável original do problema então voltando para a variável original do problema que é t então simplificando aqui eu tenho eu tenho 2 dividido por 5 vezes 0,12 é 0,6 então aqui eu tenho 10 terços 2 dividido por 0,6 é 10 terços vezes u mas u é u na 5 meios u é 3 mais 0,2 mais 0,12 t elevado a 5 meios mais c então está aqui a população um instante t qualquer é dado por essa função mas ainda depende do valor dessa constante c para achar o valor da constante eu vou usar a condição inicial a condição inicial envolve o valor da função p no instante t igual a 0 que é igual a 100 então p de 0 é 100 mas por outro lado se eu fizer t igual a 0 aqui eu tenho 10 terços 3 mais 0,12 vezes 0 que anula esse termo 5 meios mais c ou seja 100 deve ser igual a 10 terços vezes 3 mais 5 meios mais c então isso é 10 3 na 5 meios sobre 3 3 na 3 meios mais c portanto c é igual a 100 menos 10 vezes 3 na 3 meios é 3 raiz de 3 então esse é o valor da constante que entra aqui então a população num instante t qualquer 10 terços 3 mais 0 vezes 3 mais 0,12 t tudo nas 5 meios mais a constante que é 100 menos 10 vezes 3 vezes 30 raiz de 3 queremos a estimativa da população no início do ano 2015 então isso corresponde ao tempo t igual a 5 então p igual a 5 isso será 10 terços menos 3 mais 0,12 vezes 5 na 5 meios mais 100 menos 30 raiz de 3 então usando a calculadora p de 5 é aproximadamente 130 130 130 005 005 Tchau.